Começa agora o nosso prêmio Digitalks 2020, que é a premiação para 13 categorias nesse ano de profissional do destaque do nosso mercado. São 13 categorias, o voto é inteiro popular desde o começo. Estamos na sétima edição e é muito legal todos os passos, porque tem muita gente participando e vocês vão acompanhar com a gente agora um pouquinho mais. Eu vou gostar de chamar a primeira categoria, que é a categoria do profissional de maior destaque no mercado digital português. Prêmio Digitalks 2020, categoria profissional de maior destaque no mercado digital português. Olá, olá a todos, sejam bem-vindos. Paulo, Ana, Nino e Marco, é um prazer ter vocês aqui com a gente, obrigado por participar com a gente desse prêmio. Aliás, pessoal, o prêmio de Portugal entrou com a gente esse ano e ano que vem, promete que a gente vai colocar mais outras categorias junto. Rafa, vamos falar um pouquinho como é que foi esse prêmio, como é que foi em Portugal o recebimento do pessoal, a receptividade? Exatamente, também queria agradecer a todos pela disponibilidade de estarem aqui com a gente, de participar. Todos divulgaram bastante. Foi o primeiro ano, como a Maria disse, da categoria, né, de que reconhece o profissional de Portugal e a gente já teve mais de 3 mil votos só nessa categoria. Então, foi muito disputado, muita gente votando e tô ansioso aqui já pra contar quem ganhou. Eu sei que a gente tem um esquema eletrônico que vai chegar aqui pra mim, no meu telemóvel, como diz aqui em Portugal. Exatamente, Rafa. Tá chegando aí o nosso envelope eletrônico. Enquanto isso, eu queria dizer que todos esses profissionais são profissionais de destaque do mercado e merecem ser homenageados hoje. A gente faz, na verdade, uma brincadeirinha que é uma competição saudável, onde cada um, na segunda, na segunda etapa que a gente fala, que é a etapa de votação, eles fazem as campanhas. Então, toda votação é mérito deles e eles estão aqui com a gente hoje pra ser homenageados e depois vão receber uma pequena homenagem também em casa. Rafa, vamos lá? Chegou por aí? Chegou, chegou aqui. E agora, então, eu vou falar que é uma vencedora ou a vencedora, que também poderá aqui fazer um agradecimento. Vamos ver aqui. E o vencedor do Prêmio Digital 2020, na categoria aqui de Portugal, é o Marco Gouveia. Aê! Palmas! Oi, Marco! Tudo bom? Tudo ótimo. Antes de mais... Pode falar. As palavras são todas as suas. Muito obrigado. Dar-vos parabéns, antes de mais, pela vossa iniciativa. É de louvar que, de fato, existem este tipo de iniciativas, até para que as pessoas conheçam um pouco mais do que é isto, do digital, do que é que quem está no digital faz e, como é muito, muito importante, nós sabermos que por trás destes vencedores estão não só grandes equipas, como é o meu caso, tem a sorte de ter uma grande equipa, a qual eu dedico, na totalidade, este prêmio, à minha família e à comunidade. Porque muitas vezes nós estamos no digital, mas esquecemos que, não é por termos muitos estudadores, não é por termos uma grande base de dados, nós, nos momentos em que precisamos das pessoas, elas estão lá. É num momento em que tu tens realmente uma comunidade de pessoas que gostam genuinamente de ti e que vão investir o seu tempo para dar essa visibilidade. Quero também aproveitar, sem me esticar aqui muito no tempo, até porque estou no intervalo de uma aula para agradecer e homenagear o meu avô, que gostava imenso que eu pudesse ver que eu tinha ganho este pé, mas ele deixou-me faz hoje oito anos, então queria muito agradecer-lhe por tudo aquilo que ele me ajudou a conquistar e é uma grande honra. Espero no próximo ano voltar a estar bromeado. Todos que estão aqui são, obviamente, vencedores. Estou muito, muito feliz e muito contente. Já tinha comunicado a toda a equipa que nós íamos ganhar, porque, de facto, é uma equipa fantástica. Acredito que fizemos um trabalho absolutamente genial neste ano. Portanto, muito, muito obrigado a todos. Volto a reforçar um agradecimento à minha família, à minha equipa, que é fantástica, e a vocês que estão neste lado por terem feito esta iniciativa e este programa. Muito obrigado a todos. o resto de um bom evento e boa sorte a todos os nomeados que vêm aí e que vão receber os seus prêmios. Portanto, obrigadíssimo. Até já. Marco, muito obrigado. E como o Marco reforçou também, todos são merecedores desse prêmio, com certeza. Obrigada a todos que participaram dessa categoria. Gente, eu ganhei um reforço. Olha que maravilha. O Gabi vai apresentar comigo. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Maria? Tudo bem, pessoal? Estou fazendo aqui o papel do nosso querido Fernando Moulayé, o mui louco, quem conhece o Prêmio Digital, que sabe o quanto que ele foi importante para o reconhecimento dessa grande premiação no mercado digital. Exatamente, Gabi. E essa noite, na verdade, o prêmio acontece geralmente à noite, é uma grande noite de festa. Esse ano a gente não pôde estar presencialmente, junto com a festa digital, que é onde acontece a premiação, tendo aquele calor humano e aproveitando depois o momento de relaxamento. mas esperamos que ano que vem a gente possa estar junto para poder fazer uma grande festa, uma premiação com todo mundo junto, podendo se ver, deixando os abraços virtuais e podendo juntar um pouquinho mais, né, Gabi? Mara, Mara, porque o Prêmio Digital é muito importante para isso, conhecer novas pessoas, novos profissionais, fazer network. Então, a gente sente saudade desse toque, de estar próximo das pessoas. Tomara que ano que vem, se Deus quiser, tudo dê certo e a gente esteja na noite celebrando e todo mundo juntos no Prêmio Digital 2021. Exato. Gabi, só um recado legal. A gente tem números de votação. Quanto que a gente passou nessa premiação dessa sétima edição? A gente chegou a incríveis mais de 10 mil votos. Então, assim, coisa incrível. Muitas pessoas entraram, votaram nos seus profissionais preferidos. Está disputada. A coisa está disputada. Sim, obrigado a todos que participaram, que votaram e foram lá escolher um profissional. Isso é, com certeza, o fruto de uma boa rede de relacionamento, né? Muito bom. Então, vamos à segunda categoria desse dia ou dessa noite, que é Business Intelligence e Métricas. Prêmio DigitalX 2020. Categoria Business Intelligence e Métricas. Aretha Yaraf. Johan Vivot. Ricardo Ferro. Olá, Aretha, Johan e Ricardo. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Prêmio DigitalX. Esse ano a gente não vai conseguir fazer a foto clássica que a gente tira em cima do palco, mas com certeza a internet permite depois a gente dar um belo print para ter isso como recordação. Agradeço a participação de vocês aqui hoje com a gente, tá? Vocês são, com certeza, merecedores disso. E vamos acabar com esse mistério. Vamos a quem foi, quem conseguiu fazer uma campanha aí e trazer mais votos. Bom, e o vencedor da categoria BI e Métricas é o Ricardo Porto Ferro. Obrigado, pessoal. Ricardo, a palavra é toda sua. Obrigado, gente. Quem trabalha com dados sabe o quão rico é nós podermos lidar com fatos reais, com informações, seja do nosso cliente, seja do nosso produto, seja do nosso time. E com isso eu quero agradecer a todo o pessoal do Digitalks, todo o júri técnico, todo o pessoal que trabalha comigo na Claro, parabenizar todos os finalistas desse prêmio, porque é um prêmio sensacional para o mercado digital e ele é muito importante. E especial agradecer meu time, porque, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de a gente atuar com Métricas e Performance dos dados de nossos clientes e os nossos próprios dados tem dado todo o suporte para a companhia para a gente alcançar os resultados que a gente espera. Obrigado a todos. Foi sensacional. Obrigado. Ricardo, obrigado a você. Obrigado, Aretha. Obrigado, Johan, que também participaram com a gente aqui nessa premiação. E, sem mistério, que a gente ainda tem outras categorias, vamos para a próxima categoria, que é a Creative Technologies. Prêmio Digitalks 2020. Categoria Creative Technologies. Diego Puerta. Emiliana Alves Drummond. Igor Freitas. Olá, Emiliana, Igor e Diego. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Em nome do Digitalks e de todo o time, eu agradeço a participação de vocês nessa premiação. Agradeço a presença de vocês aqui. E vamos, então, a quem foi o finalista ganhador dessa categoria. Não mais nada. Parabéns a todos os finalistas. Aqui eu estou com o resultado. Vamos lá. Ó, Maria. O vencedor da categoria Creative Technologies é Emiliana Alves Drummond. Palmas. Muito bom. Bem lembrado. Emiliana, a palavra é toda sua. Que alegria, gente. Primeiro, boa tarde a todas e todos. É um prazer imenso para mim estar participando com vocês aqui hoje deste prêmio. E uma honra, né? Ser ganhadora desse prêmio que me reconhece como profissional destaque no mercado digital em 2020. Então, eu quero, desde já, parabenizar a todos os organizadores aí, né? Pela iniciativa. E a todos os finalistas também que chegaram até aqui. A tecnologia social e tecnologia digital já fazem parte, assim, da minha trajetória profissional desde 2016, em que eu venho atuando nesse campo, né? Pautado aí pelos direitos humanos e em busca de uma cidadania digna, principalmente a públicos em situação de vulnerabilidade social. E tem sido muito potente, muito gratificante perceber o reconhecimento, né? E o impacto social que esse trabalho tem alcançado. E eu pretendo aí aprofundar meus conhecimentos nessa área, quem sabe no mestrado e que venham bolsas, né? Quero aproveitar também para agradecer a Rede Cidadã, que é a instituição de onde eu faço parte hoje. E neste ano, né? Que nos convidou a olhar muito mais para o campo do digital com uma equipe excelente liderada pela Tatiana Carvalho, em que eu pude compartilhar, né? Desses conhecimentos. Então, agradeço por fazer parte dessa instituição, que é aí considerada a melhor em assistência social no Brasil. Eu agradeço também todos os meus amigos e amigas que me apoiaram votando. E cito aqui também a Lorna Pires, que me acompanha nessa trajetória profissional. Inclusive, nós já conquistamos outros prêmios juntas, né? De projetos aí reconhecidos internacionalmente, nacionalmente. Agradeço também a minha família a todos que me apoiaram aí, valorizando o meu trabalho e votando. Esse prêmio é nosso. Gente, obrigada. Emiliana, muito obrigado. Obrigado também, Igor e Diego, que participaram com a gente. Pessoal, esse é o nosso troféu. A gente esqueceu de mostrar no começo, mas esse é o troféu que os finalistas que foram mais votados vão receber depois em suas casas. Nosso troféu clássico. E agora... Maria, antes, só queria dizer que ele está muito bonito. Felizmente, a gente não pode entregar em mãos agora para os vencedores, mas vai chegar na casa de vocês e ele está lindo. Vai ficar bonito demais. Exatamente. E antes de eu chamar a próxima categoria, eu só queria lembrar duas coisinhas importantes para quem não esteve com a gente desde o início do evento, porque hoje começou cedo, né, Gabi? Que horas a gente começou? Ah, começou com nove horas em Portugal, fuso horário três, então a gente está desde as seis horas na manhã aqui no Brasil. Muito conteúdo, muito trabalho, mas muito feliz por entregar um primeiro dia tão incrível. Exatamente, foi mesmo. A gente teve bastante interação, algumas perguntas, e foi um dia que eu acho que trouxe uma abertura para ainda o que vem amanhã, que amanhã ainda tem muito conteúdo e muitos palestrantes junto com a gente. Foram só 12 horas. É, foram só 12 horas, vão ser 24 no total. E eu queria só lembrar que a gente apoia duas associações super importantes, uma no Brasil e outra em Portugal. Aliás, elas estão com o Carry Code aqui na tela, então se você não conhece os projetos, por favor, conheça, são super importantes. Tem o Mirante Cultural, que é a associação aqui do Brasil, que tem o objetivo de transformar o futuro de jovens da periferia através da educação e a união audiovisual que está em Portugal, porque nenhum evento profissional ou cultural é possível sem esses profissionais que ficam no backstage e ajudam a gente a fazer esse grande show. Então conheçam e participem. Não é, Gabi? Sim, o ano de 2020 ele demonstrou que a solidariedade é tão importante, né? E com a gente aqui está o Rafael, representante da Mirante Cultural. Olá, Rafael. Tudo bem? Olá, Gabriel. Tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. Poderia contar um pouco mais do Mirante? Certamente. Muito obrigado por poder participar do evento. Foi fantástico o dia. Agradeço ao Digitalks, a todos os parceiros envolvidos. E eu estou olhando essa premiação tão bonita aqui e eu fiquei até sonhando um pouco, Maria, Gabriel, com um dos nossos jovens que a gente dá aula, que a gente ensina e a gente fomenta conhecimento. Daqui a alguns anos poder receber aqui um prêmio da Digitalks como profissional que se desenvolveu, que cresceu na vida, mas não apenas nessa parte técnica como um cidadão com ética, com conhecimento. Eu acho que é isso que o Mirante Cultural vem fazendo já há oito anos. A gente quer realmente transformar a realidade de uma série de jovens na nossa periferia. Eu agradeço o apoio aqui da Digitalks. Peço que vocês conheçam o nosso site, conheçam um pouco mais do nosso projeto, façam uma doação, se envolvam para que nos próximos prêmios. A gente tem as jovens do Mirante aqui ganhando e participando junto com tantos profissionais legais que eu conheci hoje também, Gabriel. Isso aí, Rafael. Parabéns pelo projeto. O Mirante é uma organização linda e com certeza, se tudo der certo, mais profissionais vão estar aqui com a gente do Mirante. Valeu. Muito obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos agora para a próxima categoria. Vou chamar a Maria. Isso. Mas, Gabi, peraí. o nosso senhor deu uma ideia aqui. Eu estava ali com o Flávio, que é o diretor do Digitalks. Ele falou, Rafa, que eu acho que a gente vai ter uma nova categoria ano que vem de aprendiz. Então, o prêmio ano que vem vai ter uma categoria especial que faz todo sentido. O Digitalks apoia esse projeto, participa com o conteúdo. A gente da equipe também é professor lá. Participem do projeto também, pessoal. Então, vamos à próxima categoria. A próxima categoria é Content em Balge por favor o vídeo dos finalistas. Prêmio Digitalks 2020 Categoria Content in Bound Flaube Farias Gustavo Giglio Rodrigo Salles Boa tarde, Gustavo, Flaube, Rodrigo. Sejam bem-vindos ao Prêmio Digitalks e parabéns por serem finalistas. Sim, muito obrigado por estarem com a gente, por toparem essa... por estarem nessa premiação, toparem estar junto com a gente com o Digitalks. Espero encontrar vocês depois presencialmente em um dos nossos eventos e ter vocês com a gente também nessa nossa jornada. Gabi, vamos lá então. quem foi o ganhador o mais votado na verdade nessa categoria? Bom, o ganhador da categoria Content in Balge foi... E o Prêmio Digitalks vai para Flaube Farias. Parabéns. Muito bem. Flaube, as palavras são suas. Super feliz com o reconhecimento, super feliz com o prêmio. Queria... Queria primeiro agradecer a todo mundo que votou, todo mundo que votou em mim em todas as fases na primeira e agora na fase de voto popular também. Queria agradecer minha família que está sempre comigo, sempre me apoiando nas horas boas e principalmente nas horas ruins, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meus afiliados, minha noiva, todo mundo que está aí comigo. E queria agradecer também a todo mundo que acompanha o meu trabalho, acompanha a RD, acompanha os nossos conteúdos, algo que eu acredito muito que a gente faz, que é um conteúdo de educação de mercado mesmo, a gente genuinamente quer ensinar marketing digital para quem ainda não faz e ensinar marketing digital e vendas para quem já faz também, para empoderar os pequenos e médios empreendedores deste país e dedicar, na verdade, queria dedicar esse prêmio a todos os profissionais de conteúdo, porque o conteúdo é algo que está na minha essência, algo que eu acredito muito, acredito que ainda vai se desenvolver muito, a área de marketing de conteúdo ainda vai ter cada vez mais espaço daqui para frente e dedicar principalmente ao time de marketing, ao time de conteúdo da RD, e a todo time da RD, na verdade, que dá esse espaço e que leva o conteúdo de uma forma muito genuína desde o começo da empresa, desde 2011, acreditando que o conteúdo transforma, que o conteúdo muda a vida das pessoas e que o conteúdo é funcionar também. Então, muito obrigado para todos que estão aí, novamente, todos que votaram em mim, todos que acompanham a RD, e, por favor, sigam acompanhando o nosso trabalho, sigam acompanhando o trabalho da RD nas mídias sociais, no blog, nossas lives, nossos webinars, nossos e-books, e parabéns também a todos os indicados ao prêmio, tanto da categoria de Content Inbound como também de todas as categorias do prêmio Digitalks. Uma super honra estar nesse seleto grupo aí. Flauvi, muito obrigado, obrigado a todos que participaram dessa categoria e só trazendo aqui também um recadinho importante, que esse ano o Digitalks ganhou três categorias que a gente fala. A gente tem a categoria de Portugal, que foi uma das primeiras que foi apresentada hoje, e ainda a gente tem duas categorias especiais, que uma é um oferecimento do Mestre GP, que é a categoria de gerente de projetos, e outra que é de Blockchain, que é um oferecimento da Block Master. E vamos então a próxima categoria, Gabi. Vamos lá. A categoria é Customer Experience. Prêmio Digitalks 2020. Categoria Customer Experience. Bruno Gobato, Camila Aydar, Gisele Paula. Oi, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso prêmio. É um prazer ter vocês aqui. O Chris está com a gente, o Cristiano Perobon. Ele é co-founder e diretor de negócios da GoGo Agence. E ele vai falar um pouquinho para a gente. Aliás, gente, ele que recebeu lá o envelope virtual e vai avisar para vocês quem foi o ganhador dessa categoria. Mas, Cris, antes disso, conta um pouquinho para a gente da GoGo. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, parabéns. Eu sei que está todo mundo na expectativa, mas alguns minutinhos aí a gente vai descobrir o ganhador. A GoGo é uma agência de marketing, né? Focada também bastante na experiência do usuário, através do elemento que a gente fala o tempo todo, que é o fator humano. Então, para todas as soluções que a gente cria, para os mais variados clientes, variados segmentos, a gente trabalha esse fator que nada mais é do que o entendimento profundo de hábitos e comportamentos dos clientes e dos nossos clientes. A gente é apaixonado por esse entendimento e é sempre a partir dele que a gente cria experiências, campanhas, jornadas, e acredito que é muito do que vocês fazem também. Então, eu estou realmente muito feliz de entregar esse prêmio, sem demérito às demais categorias, mas é um prêmio, é uma categoria bem complexa, que une muitas questões que a gente trabalha no dia a dia para compor essa experiência do consumidor. Perfeito, Cris. Então, vamos lá, sem mais mistério, recebeu o nosso envelope virtual por aí? Bom, recebi e sem maiores demoras a vencedora da categoria Customer Experience é a Gisele Paula, fundadora do Instituto Cliente Feliz. Parabéns, Gisele. Parabéns. Gi, as palavras são suas. Ai, muito obrigada, gente. Que legal. Muito feliz de ter recebido esse prêmio. Muito obrigada mesmo. Quero parabenizar aos indicados também que estavam aqui. O Bruno é um grande amigo meu e também representante dessa categoria. A Ká também tem feito um trabalho incrível. Não conhecia, conheci através desse prêmio. E, olha, essa premiação leva a gente a um novo patamar. É um patamar onde a experiência do cliente ela é fundamental. 2021 vai ser o ano da experiência do cliente. Então, eu dedico esse prêmio a todos que votaram, a todos que confiaram e acreditam no meu trabalho, no trabalho que a gente vem construindo ao longo desse tempo. O propósito do Instituto Cliente Feliz é elevar a experiência do cliente a um novo patamar no Brasil. Todo mundo já passou pela experiência de ser mal atendido em algum momento, então a gente quer mudar isso no Brasil. Então, eu dedico a todos os profissionais que não estão aqui nesse momento, mas que estão lá agora atendendo os clientes que estão lá promovendo uma experiência melhor para os clientes em todas as empresas que oferecem serviços no Brasil. Muito obrigada a DigitalX por essa premiação, por colocar uma categoria dessa dentro dessa premiação que também é importante para o mercado digital e parabéns a todos que estão aqui com a gente nessa premiação. Obrigada, gente, gratidão. Gi, muito obrigado. Obrigada a todos os participantes dessa categoria. Muito bom. Realmente é uma área muito importante que precisa ser falada. Gabi? Bom, Maria, lendo aqui a próxima categoria eu vi que teve muito conteúdo relevante no DigitalX de hoje sobre ela e com perdão ao trocadilho é uma área que cresce muito. Então, vamos agora aos finalistas da categoria Growth Hacking. Prêmio DigitalX 2020 Categoria Growth Hacking Emília Chagas Fabrício Macias Tayana Deguimon Olá, Emília, Fabrício e Tayana. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. sejam bem-vindos. Obrigada por participar do Prêmio DigitalX. A Emília eu já conheço o Fabrício e a Tayana. Eu espero encontrá-los depois em outra oportunidade presencialmente também. E vamos lá sem mais mistérios. Gabi, vamos abrir esse envelope do finalista da categoria de Growth? Ó, o vencedor da categoria Growth Hacking é Emília Chagas. Muito bom, Emília. as palavras são suas. Querida Maria, Gabi, que alegria, gente. Obrigada ao Flávio também, né? Todo o time aí do Digitalks. Primeiro pelo trabalho fantástico que vocês fazem, por terem incluído a categoria Growth nessa premiação. Gente, eu aqui, sinceramente, me sinto representante. Eu sinto como se esse não é o prêmio da Emília, esse é o prêmio da Growth Hackers. Principalmente pela pessoa do meu sócio, Chucho Anelis, que foi quem cunhou essa metodologia, né? Quem fundou a nossa comunidade tantos anos atrás. Também agradeço muito ao Elton Miranda, ao nosso time de produto, que junto com a nossa área de Customer Success, eles tornam mais fácil a vida de milhares de profissionais de marketing e Growth do mundo inteiro que usam os nossos softwares para rodar operações de teste, de aprendizado rápido, de conteúdo, isso em excelência. E é claro, né? Que tudo isso é impulsionado pelo nosso próprio time de Growth, que a gente, né? Eat your own dog food, a gente faz isso. Pela pessoa do Pedro Clivati também, outro sócio, que lidera no dia a dia os nossos experimentos. E eles também sensibilizam, né? O mercado sobre a importância de Growth para a inovação das empresas. E são as empresas que mais geram valor no mundo mesmo. Desde casos famosos, como Airbnb, né? Que todo mundo conhece. Uma Amazon que opera mais de dois mil experimentos por ano. até empresas centenárias, como IBM, Volvo Cars, que estão se renovando com grande impacto, entregando muito mais valor para o mercado e para os seus clientes usando a metodologia de Growth Hacking. E depois de um 2020 aí tão difícil, né, gente? A gente viu também que quem se destacou foi quem inovou, né? E usar essa metodologia científica para ouvir mais os dados do que as opiniões fez aí a diferença também. É por isso que eu agradeço também a coragem de cada profissional, né? dos centenas de milhões que põem a nossa comunidade no mundo todo. Pessoas como os indicados aqui dessa categoria, o Fabrício, a Tayana, que merecem aplausos porque eles coordenam operações de Growth com maestria, ajudam outros tantos profissionais de marketing, de produto, também a adotarem a metodologia de Growth Hacking, né? Que de fato a gente sabe transforma, inova e faz crescer. Eu desejo então 2021 de muito Growth para todos aqui e mais uma vez, obrigada aí para o pessoal do Digitalks, gratidão por essa oportunidade. Emília, muito obrigado pela sua participação, obrigado a todos que participaram também com a gente hoje dentro dessa categoria e vamos então para a próxima categoria da noite que é a categoria de Inteligência Artificial. Prêmio Digitalks 2020 Categoria Inteligência Artificial Paulo Marcon Vitor Lentini Faria Igor de Lima Paulo, Vitor, Igor, obrigado por participarem com a gente, obrigado por toparem essa noite aqui com a gente também. É uma categoria muito importante que está em crescimento e promete um futuro aí que a gente já está, acontece muita coisa, mas eu acho que é uma das tendências que estão vindo e vamos lá, Gaby, sem mais demoras. Será agora o vencedor da categoria Inteligência Artificial Paulo Fernando Benetti Marcon. Paulo, o microfone é seu. Eita, que honra, que honra receber esse prêmio. Nossa, que emoção, que emoção. Mas sabemos de tanta gente qualificada que está participando aqui com isso, já participou aí, então é uma felicidade gigante receber esse prêmio e eu acho que esse prêmio é um esforço que foi tritado nos últimos anos. E eu não posso dizer, é uma caminhada que é percorrida com muita gente, é uma caminhada só minha, então quero agradecer muito, partilmente, a Aresenco, para oficiar um ambiente tão saudável para a inovação e que é tão importante hoje em dia esse ambiente propício para a inovação para elaborar projetos quando está sendo de conta. da mesma forma os diretores Maurício, Rodrigo, ter esse olhar a longo prazo, ver que a IAP está revolucionando a indústria, está revolucionando a Kiareza Encoa, o Kleber, o time de dados aí e é claro, muito, muito, muito especial a minha família e a minha esposa que está aqui do meu lado. Gente, muito, muito obrigado, que emoção. Bora para cima. Vamos, show! Obrigado, Paulo, obrigado a todos os participantes dessa categoria que tiveram aqui com a gente. e vamos, então, à próxima categoria. Bom, a oitava categoria da noite é Mídia. Prêmio Digitalx 2020 Categoria Mídia Leiliene Ribeiro de Oliveira Rafaela Delfresno Thaís Nunes Boa noite, olá. Leiliene, Thaís e Rafaela, tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu gostaria que vocês só levantassem a mão se dissessem que esperavam em 2020, esse ano, receber uma indicação dessas de um prêmio Digitalx. Muito bom. Gabi, vamos lá, eu estou curiosa para saber quem foi só meninas, hein, nessa categoria. Muito bom. Aliás, a gente já teve no ano passado no prêmio Digitalx muitas mulheres ganhando em várias categorias e eu fico muito feliz de ter uma categoria aqui sendo representada só por mulheres. Parabéns. Vamos lá, então, Gabi. Ó, mas acabei abrindo aqui e já sei quem é a vencedora. A vencedora da categoria Mídia é Leiliene Ribeiro de Oliveira. Parabéns. A fala é toda sua. Obrigada, gente, que surpresa, uma surpresa muito grande ter recebido essa indicação num ano tão turbulento, desafiador. Profissionalmente foi um ano muito recompensador para mim e eu já começo agradecendo aqui toda a organização do Digitalx. Muito obrigada. Eu estou fazendo um ano de localiza, eu tenho que agradecer muito toda a liderança da empresa pela confiança para a gente estruturar uma equipe de mídia e entregar os resultados que a gente conseguiu entregar. Então, eu agradeço desde o CEO, o Eugênio, o Bruno Lazan, que todos os diretores executivos de cada um dos segmentos que eu atendo dentro da empresa. Também o meu diretor de marketing, o Antônio, e o André Pessoa, meu gerente, que possibilitaram o espaço para poder fazer o trabalho durante esse ano. Toda a equipe de marketing que me recebeu super bem e de braços abertos. O time de performance e SEO que eu lidero, um time de gente muito talentosa, gente fantástica e apaixonada por resultados. E também a agência de Julce, que é a nossa parceira, que são parceiros queridos e sem eles nada disso seria possível. Agradeço também todo mundo que votou por mim, minha família, meus amigos, meus alunos de mídia na graduação da faculdade Unibh e meu filho Lucas, que me acompanhou esse ano todo na minha barriga e agora nasceu há duas semanas e ficou quietinho aqui para que eu pudesse fazer esse trabalho durante esse ano. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada, é um prazer, parabéns, tenha uma boa hora e vamos para a próxima categoria, que eu arrisco dizer que todo ano é uma das categorias mais concorridas, que é a categoria de negócios. Gabi, como é que foram as campanhas que você teve aí de olho nas nossas mídias? Assim, os finalistas dessa categoria, eles realmente fizeram o dever de casa, postaram nas redes sociais, em quase todas as redes sociais e mais de uma vez. Então, esse é com certeza uma das categorias mais disputadas do Prêmio Digitalx. Muito bom. Vamos então à vinheta do Prêmio da categoria de negócios. Prêmio Digitalx 2020 Categoria Negócios Alfredo Soares Eduardo Prange Gustavo Zobaran Olá! Olá! Obrigada pela participação. Estamos aqui com o Flago. Só um minutinho que está vazando o áudio para não atrapalhar. Quem faz ao vivo é essa. Quem faz ao vivo. Ótimo. Vamos lá, então. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Edu. Obrigado, Alfredo, que não pôde estar aqui com a gente, mas também super participou e está com a gente sempre no DigiTalks. E eu tenho aqui com a gente o Tiago Ritter, que ele é CEO da W3 House do grupo Estefanini. Ele que recebeu o envelope virtual e vai comunicar para vocês quem foi o ganhador dessa categoria. Mas, Tiago, antes, fala um pouquinho para a gente sobre a empresa, sobre o que vocês fazem, por favor. Boa! O envelope também é físico aqui, ó. A gente é digital, mas gosta de ter o papel para esse momento tão importante. Putz, é uma super honra estar falando nessa categoria, porque eu acho que um dia se discutiu que a publicidade era arte. Hoje, a gente não tem dúvida alguma de que publicidade é negócios. E, quando eu falo sempre da W3 House, que é muito mais do que uma agência integrada, é uma agência integradora. A gente super acredita que hoje, para conseguir entregar resultados para os nossos clientes, a gente precisa fazer parte de um ecossistema com vários players do mercado, com várias disciplinas de entrega, com vários skills dentro de casa. E, ao longo desses 20 anos de W3, é o que a gente vem fazendo. Sempre tentando trazer os perfis mais diversos com os skills técnicos, as personalidades distintas para conseguir entregar isso para os nossos clientes. E, quando eu chego num painel desses, assim, de negócios, eu acho que não poderíamos estar mais bem representados para falar desse momento, né, de que a gente vive, e o que o digital virou rei já há muito tempo, mas com os players, com os indicados, né, desse momento. Então, de um lado, a gente tem o Edu Prange, um amigo de longa data, aí, já fizemos várias jornadas juntos, e que representa, né, uma das principais armas aí que as empresas têm para os negócios hoje em dia, que são os dados, né, todo mundo precisa estar bem abastecido de dados, e a Zing é uma startup que está cada vez menos startup, mais uma empresa consolidada, entregando isso para o mercado. A gente tem o Alfredo da Vitex, acho que não pode estar aqui conosco, mas que representa o e-commerce, que é a modalidade que hoje não existe qualquer negócio aí que possa prosperar sem pensar em e-commerce, e Vitex é um dos principais expoentes aí que a gente tem nessa entrega. E para fechar o trio, não menos importante, o player que participa anunciando, que participa contratando todo esse ecossistema, que são os clientes, são os anunciantes, e é muita sorte aqui contar com um indicado que também é nosso cliente de casa, estamos fazendo muitas coisas bacanas e que representa uma das empresas mais queridas desse país e uma das marcas mais valiosas do Brasil, que é a Porto Seguro, que está sempre se reinventando, sempre entregando formas novas e se comunicar. Mas feito todo esse mistério, aqui estou me sentindo o João Kleber esperando para o intervalo, vou anunciar aqui, temos o vencedor da categoria de negócios, atenção senhoras e senhores, com muito orgulho que anuncio que Gustavo Zobarã é o grande vencedor da categoria de negócios. Parabéns! Lu, a palavra é sua. Valeu, galera, vocês me ouvem bem? O que ele fez falando anunciando? Beleza aí, pô, queria agradecer todo mundo, digital, parceiraço, queria também agradecer a toda a Porto Seguro, o meu time, esse ano foi um ano totalmente desafiador, onde a gente teve que se reinventar, a gente teve que rever todos os planos, mas uma coisa eu sempre falava para o time, a gente não sabe o que é o certo ou o que é o errado, a gente não pode ficar parado e assim a gente seguiu, assim a gente conseguiu colocar em campo tudo que a gente tinha de melhor do nosso time, da Porto Seguro como um todo, então, pô, estou muito feliz, muito, muito feliz mesmo, para vocês terem uma ideia, eu agora estou, eu acabei de fazer um exame aqui no hospital e estava aqui acompanhando, mas graças a Deus está tudo bem, pô, muito feliz, acho que 2020 veio para coroar aí um ano de muito esforço para todo mundo e em especial aí Flávio Horta, Maria e todo mundo aí do DigitalX, pô, valeu, estou feliz para caramba. Gu, obrigado, e como o Tiago mesmo falou, todos esses três profissionais são fantásticos, eles fazem um trabalho muito importante dentro do nosso mercado, fomentam, muito obrigado por vocês terem participado com a gente. Maria, os profissionais da décima categoria foram batalhadores nesse ano. Vamos agora para a categoria Planejamento. Prêmio DigitalX 2020, categoria Planejamento, Daniel Albrecht Lara Dante, Paola Faria, Paola Miller. Olá, boa noite, boa noite, Daniel, temos duas Paolas, não sei se a gente já teve um prêmio com dois nomes iguais, Paolas, bem-vindas aqui com a gente no nosso prêmio, obrigado, gratidão por participarem com a gente, e Kizo, o Kizo está aqui, que também é outro envelope virtual que vai ser aberto de lá, o Rafael Kizo é fundador e CMO da M Leves, Kizo fala um pouquinho para a gente, conta um pouquinho para a gente desse trabalho tão importante que vocês desenvolvem. Boa tarde a todos, boa tarde pessoal digital, pessoal que está participando, os finalistas aqui, para mim é uma honra enorme estar fazendo parte desse momento, até porque eu sou um profissional de planejamento, então eu fiquei super honrado quando eu fui escolhido para entregar esse prêmio, já fui condecorado também como melhor profissional de planejamento digital, então, puxa, é passar o bastão mesmo e ver esse trabalho sendo levado adiante, que é tão importante e muitas vezes tão negligenciado por todos os negócios, todo mundo quer partir para a execução, ninguém quer fazer planejamento, mas enfim, eu entendo bem as dores de todos os participantes, mas falando um pouco para a M-Labs, a M-Labs como a plataforma, que é a plataforma líder hoje de gestão de redes sociais, a gente atingiu nesse momento 194 mil clientes no Brasil e já estamos presente em mais de 20 países, tem brasileiro no mundo inteiro usando a M-Labs também, mas a gente vem fazendo esse trabalho de inclusão principalmente dos pequenos negócios através das plataformas de redes sociais, a gente vem fazendo esse trabalho muito grande de ajudar eles através desse ambiente e através da própria M-Labs, a gente tem inúmeros recursos como recursos de agendamento de posts, que é o que é mais famoso, o que o pessoal usa mais, as agências usam muito o nosso workflow, a gestão toda ali do feed, do comentário, do engajamento nas redes e a gente vem com várias novidades junto com a própria Stony, que a Stony agora também é sócia da própria M-Labs nesse propósito de fazer a inclusão dos pequenos com o link de pagamento avançando cada vez mais no social commerce e avançando para ajudar todo mundo a vender mais através das redes sociais, não só ter uma boa presença. Mas agora acho que chegou a hora da gente saber quem é o grande ou quem é a grande vencedora do prêmio na categoria de planejamento. Bom, deixa eu abrir aqui meu envelope virtual. Paola Faria da Gogol Digital, parabéns. Muito bom. E, Paola, as palavras são suas. Ai, que legal. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos os meus collabs, todo o time da Gogol, todos os meus clientes, todos os profissionais, colegas, que eu tenho certeza que foram eles que me trouxeram até o dia de hoje a premiação e tudo mais. Justamente por... Ó, estou ouvindo o eco aqui que estou comemorando atrás de mim que vai vazar para vocês. Desculpa, gente. E, assim, quero agradecer que foi um ano tão desafiador como todo mundo já falou por aí. Então, num ano desse de tantas perdas, um ano desafiador, toda vitória, eu acho que ela tem que ser muito bem-vinda e ela tem que ser vista como uma vitória coletiva. Então, eu também quero dedicar o prêmio também para todos os profissionais de planejamento, estratégia, como foi bem, muito bem colocado, é uma atuação que é extremamente necessária, é um núcleo para a gente começar qualquer coisa. Então, a gente preza muito por afiar, aqui como a gente brinca, afiar o machado de qualquer coisa. Então, quero também agradecer os meus amigos que fizeram campanha, a família, todo mundo que ajudou, e, claro, Digitalks pela oportunidade, sempre, pelo prêmio, pelo evento, super lindo, como sempre. É isso, obrigada. Obrigada, Paola, obrigada a todos que participaram dessa categoria com a gente hoje. E agora, vamos chamar a próxima categoria. Maria, a próxima categoria é SEO. Prêmio Digitalks 2020, categoria SEO, Felipe Bazon, Letícia Bernardino, Mário Roberto Alvarenga Melo. Olá, boa noite, Bazon, Letícia e Mário, é um prazer ter vocês aqui com a gente, obrigado pela participação, obrigado por estarem por aqui, e agora, Gabi, vamos lá, abertura desse envelope aí, que eu acho que eles estão ansiosos em saber quem foi o ganhador dessa categoria, nessa votação, quem fez a melhor campanha, quem conseguiu aí trazer os seus votos. Vamos lá, vamos conhecer o vencedor da categoria SEO, Felipe Bazon. Caralho! Aê, Bazon, Bazon, as palavras são suas, depois conta um pouquinho sua trajetória no prêmio pra gente. Já estou ao vivo, já? Já posso falar? Poxa, que legal, obrigado, Digitalks, mais uma vez, já são aí cinco anos que eu estou nessa indicação aqui, segunda vez que eu ganho, queria agradecer aos clientes da RedHog, a equipe, a quem vem participando dos nossos projetos aí, eu tenho um projeto junto com o Leandrinho, da DAPIC também, grande parceiro de Digitalks, que é o básico e avançado, onde a gente, no decorrer desse ano, a gente veio ajudando empreendedores com o SEO, com o WordPress, e eu acho que esse prêmio só corou um ano que começou cheio de incertezas, e a gente foi vendo que o digital foi ganhando força, o SEO foi ganhando ainda mais reconhecimento, e eu acho que assim, só corou um ano que foi incrível pra gente, com profissionais aqui, muito bons também, o Mário Melo, que representa muito bem o mercado, dando aula, compartilhando muito conhecimento nas redes sociais, confesso que eu não conhecia, me desculpa, esqueci o seu nome, que estava concorrendo com a gente aqui também, mas vem da Cadastra, que é uma mega agência aí que começou com o SEO, hoje está fortalecendo também o mercado, e é isso, gente, obrigado, finalmente, depois, desde 2015, mas obrigado a todo mundo que votou e continua acreditando no nosso trabalho, 2021 vem mais por aí, obrigado, gente. Bazon, muito obrigado, obrigado a todos que participaram dessa categoria, vocês todos são merecedores, são destaques desse nosso mercado, fazem a diferença, comentam com o conteúdo, muito obrigado. E agora, vamos à nossa próxima categoria, que é uma das categorias novas. Bom, Maria, para essa categoria, eu gostaria de chamar o diretor-geral da Block Master, Rubens Neistin. Sim, o Rubens já vai entrar aqui, eu preciso sair do palco para ele poder entrar, porque o nosso palco está um pouquinho curto, vamos chamar a categoria, o vídeo da categoria de Blockchain, que é um oferecimento da Block Master. Prêmio Digital 2020, categoria Blockchain por Block Master. Jeff Frestes, Marcos Sarris, Rudá Pellini. Olá, Rudá, Jeff, Marcos, tudo bem? Beleza? Olá, Rubão. Olá, pessoal, um prazer estar com vocês aqui. Rubão, um prazer meu também estar aqui com você, e eu queria saber, como é que está a blockchain no mercado digital? Eu queria que você falasse um pouco dela e a importância do prêmio da categoria. Muito bem. Bom, prazer aqui, estar anunciando o prêmio Blockchain dentro do prêmio Digitalks. Meus amigos aqui, Rudá, Marcos e o Jeff, três ótimos representantes do universo e do ecossistema blockchain no Brasil. Esse ano, Gabi, a gente teve um ano esplêndido, foi um ano que muitas coisas boas aconteceram nesse mercado, novas startups, novas iniciativas que vieram, saíram do papel, estão se concretizando efetivamente. A gente tem três pessoas que estão fazendo isso acontecer, não é à toa que eles foram indicados para concorrer a esse prêmio e vamos deixar para o indicado, vocês três são excelentes representantes, os três merecem o prêmio, mas, obviamente, a audiência escolheu um de vocês, vamos deixar para quem ganhou falar um pouquinho mais sobre como foi o mercado de blockchain nesse ano no Brasil. Rubão, nada mais justo do que você anunciar o vencedor. Está aqui o envelope, pessoal, vamos lá, vou abrir aqui e vamos anunciar. O vencedor da categoria blockchain do prêmio Digitalks é Jeff Prestes. Parabéns, Jeff! Olá, pessoal, nossa, uma surpresa muito boa, fico feliz com o reconhecimento dos mercados, queria também dar uns parabéns pela indicação para o Odá e também para o Marcos. E esse ano realmente tem sido um ano que o blockchain e também o desenvolvimento de negócios não só de criptomoedas, mas também de outros criptoativos, como tokens, até agora tokens ligados a esporte, como a gente fez esse trabalho aqui no mercado Bitcoin, tem mostrado a revolução e a inovação que o blockchain é trazido para o mundo, não só o mundo financeiro, mas especificamente no mercado de investimentos. Então, eu agradeço a você, Rubens, a todo o pessoal do Digitalks pelo carinho, por esse grande evento e, de novo, fico muito feliz pelo prêmio. Parabéns, Jeff, isso aí. Pessoal, está sendo muito divertido apresentar aqui a premiação para vocês, mas já chegamos na última categoria da noite, que é gerente de projetos, um oferecimento do Instituto Mestre GP. Prêmio Digitalks 2020 Categoria Gerente de Projetos por Instituto Mestre GP Alexandre Bosco Murilo Vieira Natalia Zampieri Olá Alexandre, Murilo e Natália. Olá ao meu lado aqui, Ramon Oliveira, fundador do Instituto Mestre GP. Ramon, gostaria que você falasse assim como eu perguntei para o Rubens, como é que está hoje o mercado de gestão de projetos e a importância desse prêmio? Bom, obrigado aí, primeiro ao Digitalks pelo espaço, pela abertura e uma curiosidade, antes de falar aqui dessa edição do Prêmio Mestre GP, que o primeiro Prêmio Mestre GP a gente também entregou no Digitalks, então a gente já faz aí, o prêmio já faz parte dessa história junto com o Digitalks, está muito legal, de novo a gente está entregando aqui o Prêmio Mestre GP junto com o Digitalks. Bom, acho que o mercado de gestão de projetos para a indústria de comunicação, marketing, publicidade tem crescido muito, reflexo disso, a gente ter a premiação, ter essa oportunidade de premiar esses profissionais do mercado, de evidenciar essa carreira para o nosso mercado e obviamente que eu fico muito feliz, me sinto muito honrado de poder entregar esse prêmio, de um Mestre GP poder premiar esses profissionais e já agradeço aos três finalistas, Murilo, Alexandre, Natália, obviamente, não preciso dizer isso, mas vocês já são vencedores, já são profissionais de destaque, o mercado já escolheu vocês, a gente teve um comitê julgador que elegeu vocês como os três finalistas, então vocês já são aí profissionais de destaque, mas como todos os prêmios aqui, temos um que também foi eleito pelo voto popular, mas quero já parabenizá-los aí por estarem aqui com a gente nessa final aí do prêmio Mestre GP 2020. E, Ramon, a honra é sua. A honra é a responsabilidade, né? Então está aqui o envelope, vamos abrir aqui, nem eu sei quem ganhou, vamos lá, então quem ganhou o prêmio Mestre GP 2020 foi a Natália Zampieri. Aê, parabéns, Natália. Obrigada, estou muito feliz. Eu quero agradecer ao Digitalks pela organização desse evento, pelo reconhecimento dos profissionais do mercado digital, ao Mestre GP, que vem mostrando a importância da nossa função no mercado da comunicação. Meu muito obrigado para a RGA, que me deu a oportunidade de atuar nesses projetos incríveis esse ano. Esse ano foi incrível para mim, de verdade. E também para a minha família e para os meus amigos que fizeram muita propaganda de verdade, gente. Se eu estou aqui hoje é por causa deles. Obrigada. Muito bem. Parabéns, Natália. Bom, vou entrar aqui rapidinho, gente, de novo, porque a gente também tem um troféu na especial, então mostrando aqui o troféuzinho que a Natália vai receber na casa dela, com toda a segurança. É isso. Desculpa aí, Gabriel, quebrar aqui um protocolinho rápido, Maria. Tchau, gente. Seriam os eventos sem as quebras de protocolos, né? Mas agora, no fim da nossa premiação, eu chamo de volta a nossa diretora de operações, Maria Carvalhal. Muito bom, Gabi. Foi muito legal essa premiação de hoje. Mesmo virtual, eu acho que deu para sentir o calor de todos os participantes aqui, ansiosos em saber. Na verdade, obrigado a todos que participaram por estarem com a gente nessa etapa do prêmio Digitalks 2020. E agora, a gente encerra o prêmio, a gente encerra o evento de hoje, mas amanhã tem mais. De manhã, a gente começa com o Digitalks Portugal, a transmissão do Brasil começa às seis horas da manhã, em Portugal, às nove, e ficamos com o evento até o final do dia. Então, tem o Digitalks Executive, tem o Global Experience, convido vocês para estarem com a gente, a gente tem até alguns nomes de destaques para amanhã, né, Gabi? A gente tem Google, BRF, C4H, tem muita empresa legal, muito tema quente. Estejam com a gente, participem, ajudem a gente a fomentar esse mercado, a desenvolver cada vez mais. Nossa, amanhã eu estou em perdida, eu já estou com saudade. Rolta um dia ainda, mas eu já estou com saudade do último evento do ano, o Digitalks Global Summit. Exatamente. Obrigada vocês que estiveram com a gente até agora, tenham uma boa noite e nos vemos amanhã. Até mais. E a dancinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí